Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, você que está preocupado com as obras nas pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos, que fazem a ligação Ilha-Continente na capital. Vocês viram, por mais de 30 anos, as duas ficaram sem manutenção e agora, obras começaram na estrutura das duas pontes. Bom, os primeiros reparos já estão concluídos e agora a obra entra numa nova fase, é o que a gente vê agora na reportagem. Duas das estruturas viárias mais importantes de Santa Catarina, as pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles dão mais agilidade para quem circula na capital. A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade trabalha desde 2019 nos serviços de manutenção e recuperação da estrutura das pontes de acesso à Ilha. A ponte Colombo Salles, com mais de 40 anos desde a sua construção, a Pedro Ivo Campos, com mais de 30 anos desde a sua utilização, desde a sua construção, e que nunca haviam passado por grandes intervenções, grandes serviços de manutenção e recuperação. Isso levou a serviços emergenciais no ano de 2020 e concluídos no final do ano passado, que foram recuperados seis blocos que estavam em situação crítica, colocando em risco, inclusive, a estrutura. Esses serviços já foram concluídos e nos dão mais segurança para agora continuar com os serviços de manutenção. Ilha e continente interligados por toneladas de concreto, aço e asfalto. Desde que foram inauguradas, esta é a primeira vez que as duas pontes passam por uma grande obra de recuperação e manutenção nas suas estruturas. As obras começaram ainda em 2019. Tiveram início em caráter emergencial nas suas estruturas. Boa parte dos trabalhos já foi concluído, como a recuperação dos seis pilares estruturais, essenciais para a sustentação das pontes, além da recuperação do asfalto. No final de janeiro deste ano, 2021, nós concluímos o serviço de derma-asfalto, que é toda a troca e substituição do pavimento sobre as chapas metálicas do vão central da ponte Pedro Ivo. Isso dará mais segurança a quem trafega pela ponte, principalmente em dias de chuva. Nos próximos anos estão previstos mais contratos de manutenção e recuperação, como a exemplo, os serviços de recuperação dos outros doze blocos não emergenciais dessa vez, mas sim serviços que garantirão uma sobrevida maior à ponte, tornando-se não um serviço apenas de recuperação corretiva de problemas existentes, mas sim serviços de recuperação preventiva para evitar que nós tenhamos no futuro problemas semelhantes ao que nós tivemos nos últimos anos. Além da recuperação e da manutenção das estruturas, as pontes estão ganhando nova pintura e revitalização da passarela de pedestres. Os investimentos já somam mais de 42 milhões de reais e vão garantir mais durabilidade para elas, que são as principais ligações do continente com a ilha de Santa Catarina. Meio-dia e 37. Valeu, Arles Amaro, mostrando para a gente então estas obras estruturais importantíssimas nas pontes que fazem a ligação Ilha-Continente.